O que é a Perfumaria Mirta Sociedade Anônima? 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 Opa, cala a boca menino, cala a boca. Primeiro colocado 1 milhão e 200 mil! Chega já, é de marca! O senhor que menino miserável ? Se eu não escutar dos resultados eu te mato hein menino.. Atenção, 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 segundo colocado 600 mil votos! Não não, não, matrimônio não se é Portal na vota! Menino, silêncio, enquanto estiver ouvindo o rádio, o senhor, por favor, descacalado, hein? O assunto é muito importante, atenção. Atenção, 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 terceiro colocador, 500 mil votos. Ah, menageira. Ah, menageira. Fala a boca, filho de um burro. Sou eu. Silêncio, você não me escuta ou eu estou falando grego? O que é que há? Se não é hora de se casar, vamos ouvir. Atenção, atenção, quarto colocado, 500 votos. Que é vagar e sempre, que é vagar e sempre. Menino, desobediência e indicação, no último reato dessa casa, acabou. E naquele apartamento do primeiro andar moram os inquilinos mais prontos do edifício. E as facadas são sempre por música. Ouvi a confissão De um desgraçado Que há três meses está Desempregado Vai dizendo, vai dizendo Em três palavras Te direi toda agonia Daí, o que é que você quer? De quem traz a carteira Sempre vazia Dá-me uma juradinha Não serve cheque Deixo-te em confiança O meu pateque São três palavras Que eu direi Como pedinte E essas palavras são Qual é? Me empresta Vinte Ó velho, olha aqui, ó velhinho Sinceramente, eu não tenho, sabe? Não tem? Não, se eu tivesse Eu não fazia questão de não emprestar Eu tinha cinco cruzes Mas a minha mulher me tirou É? As mulheres roubam discretamente Vou tirar cinco cruzes do meu marido E os homens espalhar fatosamente Mãos ao alto De qualquer maneira O homem fica sempre teso, não é? Mas escuta aqui, velhinho Vem cá Vem Tu também ouvirás É A confissão Que é pra te adescer O que? Decepção Não Em três palavras Eu também Vou te dizer O que? O que nem minha mãe Deve saber É? Então fala Dar-te uma ajudazinha Sim Não é possível Não Fazia Muito embora Que pareça Sim Pareça incrível Não, rapaz Em três palavras Se resume O teu peso É? E estas palavras são O que? Também Estou teso Não Vai Aí aquele morador Do vigésimo segundo andar Continua com o piano Entalado na porta Do seu apartamento Não adianta Este piano Continua entalado Não acha melhor Deitar o piano Não adianta Eu já deitei Já botei de pé O piano já ficou Até de cócoras E não adiantou Vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos fazer mais uma forcinha Tá vendo? Vamos, senhor Um, dois e três E num outro apartamento A mulher não parece Satisfeita com o marido Você é boba mesmo Comprou esse binóculo Defeituoso Ah, que defeituoso Coisa nenhuma Qual é o defeito do binóculo? Do lado do olho direito Ele aumenta Do lado do olho esquerdo Ele diminui Ah, você não sabe olhar Deixa ver Deixa ver o binóculo Pronto, sai Não disse? Não disse? Não tem defeito nenhum Ele está aumentando por igual Ah, é? Não é? Vem cá Olhe para aquele casal Lá embaixo E me diga Se ele não está aumentando Um e diminuindo o outro Não, deixa eu ver Deixa eu ver Não, minha filha Não É que ele é grande assim mesmo E ela é pequenina É Silêncio, silêncio Que eles estão conversando Ouça, minha filha Eucalol Não é apenas o melhor sabonete do Brasil Eucalol é um sabonete feito para a mulher brasileira Que é muito exigente na escolha dos produtos para o seu uso diário Naturalmente, meu bem É por isso que nós exigimos o sabonete Eucalol Cujia espuma suave age beneficamente sobre a cutis Conservando-a sempre limpa, macia e aveludada Olhe Veja as minhas mãos Lindas, é? E como são macias Devo isso ao uso diário do sabonete Eucalol O sabonete da mulher brasileira O sabonete do Brasil O futebol também tem os seus adeptos no edifício Balança, mas não cai E aqueles dois do quarto andar são fanáticos Aqui estão, hein? O Vasco, hein? Peraí, peraí O que é que tem o Vasco? O Vasco perdeu, né? Perdeu Perdeu, perdeu de azar Azar, azar Botafogo deu um baile, né? Deu baile coisa nenhuma Você não conhece futebol? Quem é que não conhece? Quem é que não conhece? Você é seu dinorado Ignorante é você É você, ignorante É você O senhor, você quer saber de uma coisa, Caquinho? Que é? Não se fala mais em futebol, tá bem? É melhor mesmo Pronto, acabou É melhor mesmo Vamos parar de discutir futebol Isso, isso Falar nisso como vai sua família, tá boa? Tá, 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 tá bem Família, né? Tá O senhor, seu pai tá morando aonde? É o Castilho Ah, falar em Castilho como tá pegando o Castilho, hein? Eu gosto mais do... De quê? Barbosa Não adianta, rapaz, seja bobo Então Barbosa pega mais que o Castilho? Pra mim pega E pega o quê? Só pra você que é cego e é garfo ainda por cima assistindo futebol Cego, vou, 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 você Cego é você Castilho é um frangueiro Quem é que é frangueiro? Frangueiro é o Castilho E os frangos do campeonato do mundo, quem foi pro papo? Frango não Não é frango, senhor Frango não Sabe, sabe uma coisa? O que é que há? Melhor é não, 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 não fala mais em futebol Tá bom Não fala não Já, 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 tô cansado de discutir e não, 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 não Já vi tudo, não Não, 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 vamos acabar brigando Não adianta não, não adianta não Sabe como é, depois a gente vai discutir aí, eu vou levar desvantagem, né Você é o tal, eu não sou nada Acabou, acabou Quando tava afastado, vai lá, mas ia sumir hoje, né Pode querer estrear comigo, né Pô, 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 pô Pois é, pois é Descute mais, pronto Pois é Escuta, você, ô, Gaguinho É Você sabe que eu não ando bem de saúde? É Ih, enfim O que é que você tem? Primeiro eram os cacoenses que eu tinha, sabe? É Agora me dá umas dores esquisitas, eu acho que é o fígado, sabe? Fígado? Fígado Lá em baixo, mas que grande beck o Botafogo alinou, hein Aquilo é beck? Ih, rapaz Aquilo é beck, aquilo é basco, aquilo é um grande beck Que fundo é bom Cole arrasto? Que fundo é a tua ignorância, rapaz Ignorante é você, rapaz Ele é você, viu? É você e toda a sua família até a décima geração Não, mas você não entende nada de futebol. Você que não entende, você que não entende. Você está achando uma coisa? O que é que há? Não, não, não se fala, fala mais de futebol. Pronto. Combinado? Pronto, combinado. Ah, vou falar em combinado. O cinema é daquele combinado, Rih, Rih, São Paulo. Panichia, Panichia. Acaba de ser dado o toque de silêncio no edifício. Balança, mas não cai. Na próxima sexta-feira, às mesmas horas, voltaremos a focalizar os seus inquilinos. Até lá, boa noite e muito obrigado da Perfumaria Mirta, Sociedade Anônima. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, acaba de apresentar mais uma audição diretamente do edifício Balança, Mas Não Cai. Projeto e construção de Maxi Nunes. Incorporação e financiamento da Perfumaria Mirta, Sociedade Anônima. Uma oferta gentil de Eucalolo Sabonete do Brasil, do creme dental Eucalolo, o dentifício perfeito. E do talco Eucalol, uma carícia permanente para a cutis delicada do bebê. A famosa trinca de saúde perfume, a bem nossa trinca Eucalol. Senhores ouvintes, gratos pela atenção. E aqui fica o boa noite muito cordial da Perfumaria Mirta, Sociedade Anônima. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil,